A tropa que tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Coloca meu pau na bocina